Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês estejam muito bem Que Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, que o Senhor visita cada um de vocês que me acompanham aqui nesse canal, tá bom? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu almoço saudável, tá bom? Espero que vocês gostem, se vocês quiserem que eu façam outras refeições, tipo meu café da manhã saudável, meu lanche da tarde, minha janta Deixa aqui, tá bom? Que aí eu quero saber E é isso gente, vou mostrar pra vocês qual vai ser o meu almoço de hoje Simples, mas saudável, com todas as categorias ali no prato, verdura, legume, proteína, carboidrato e grão Então, vou mostrar tudo pra vocês Então se você gosta de hoje, diz sim, clica no gostei, se inscreve aqui no canal Deixa um comentário, que faz muita diferença aqui no canal e me ajuda bastante, tá bom? Vou fazer, vou fazer gente, essas vagens, ó Com previsagem, gosto bastante Então vou cozinhar elas Tem muita estragadinha Mas antes, vou deixar elas de molho aqui Pra higienizar Com Água E um pouquinho de Água sanitária Umas plantinhas mesmo Pra ficar aqui de molho pra higienizar Pronto, gente, já Lavei aqui a vagem Aí coloquei aqui na cuscozeira Vou cozinhar a vapor Aí eu vou tirar Eu gosto de tirar as pontinhas da vagem E cortar assim, um direito, sabe? Pra ficar melhor na hora de comer Essas que tá grandes Eu vou cortar em quatro Tira as pontinhas E vai cozinhar aqui no vapor Depois eu só tempero É... Igual salada mesmo, sabe? Com azeite Limãozinha Eu não refogo com o ar, essas coisas Eu gosto de fazer assim Temperar igual saladinha Ó, coloquei aqui No vaporzinho Deixei cozinhando Agora Vou Comprei o arcoás Essa lá Com o pezinho de arcoás Aí eu já vou lavar tudo de uma vez Porque Depois facilita a minha vida, né? Ó Vou colocar aqui Tirar a areia O molde mesmo, gente E a chavechinha no meio da salada Assim, sabe? Antes de lavar, na hora que eu tava lavando É... Encontrar a minhoca Larvinha Aí eu vou deixar aqui na água Vou deixar uns dez minutinhos aqui de morro Com a água sanitária também A água sanitária, gente Tem aqueles produtinhos específicos, né? É... No postinho que perto de casa Eles davam Agora não dá mais No momento Toda vez que eu vou lavar Nunca tem, né? E aí... É... Mas a água sanitária É... Ajuda também Tá? Deixar bem lavado E higienizar O alface Gente, as verduras Porque Perigoso comer, né? Sem higienizar E aí eu deixo três minutinhos aqui E tem aquelas águas sanitárias Que é específica, gente Vem escrito Na embalagem, sabe? Que pode usar em alimento Então tem que tomar cuidado também Aí aqui eu já tenho Saúde, amor Aí aqui eu tenho já arroz Pronto Que eu fiz ontem Com cenoura, ó Então Eu não vou precisar cozinhar Arroz E nem feijão Só o legume A verdura Preparar E... E... O que mais? E a... E a mistura, né? Eu falo mistura, né? Como é que vocês falam aí? Vocês me acompanham Mistura Acompanhamento É... Chama de proteína mesmo Vou soltar aqui o arroz Que eu coloco um pinguinho Só de água E esquento no microondas Não, na verdade não Se eu for esquentar no fogão Põe um pinguinho de água Mas como é só pra mim almoçar Eu não vou gastar gás Só pode esquentar arroz Só pra mim Então... Como eu tirei um tempinho da geladeira Eu só coloco no prato e já como Já tem arroz Prontinho Com cenoura, ó Bem gostoso E o feijão também Feijãozinho também Esse feijão tá mais assim Grossinho Porque eu coloquei abóbora E faz um tempinho já Então ele dá uma bela apurada Quando eu esquento no fogão Coloco um pinguinho de água Nossa Então... Arroz Feijão Já tem Coloco uns tomates aqui também Pra... De molho Agora eu vou lavar, ó Aí eu venho... Peraí, filho Aí eu... Lavo bem assim Bem direitinho, gente Entre as folhas Vou deixar Na tábua aqui E depois eu tiro totalmente a água Antes de guardar Eu queria comprar aquelas, né Aquelas bacinhas Que parecem assim, trífugas Pra tirar a água da... De salada, de verdura, assim Vocês comprando aqui Mas enquanto isso Eu lavo assim, gente Bem lavadinho Gente, aí eu lavei lá Coloquei um papel de toalha aqui, ó Aí eu... É... Chapalho bem pra sair a água Coloco aqui, gente Dura Fica pronto pra comer na geladeira Ó, gente Coloquei a frigideira ali ligada E aí eu vou... De proteína, né De mistura Eu vou colocar... É... Vou fazer um filézinho de frango grelhado Ó Aí... Essa frigideira que eu comprei é aquela nova Da antiferente Então eu nem coloco o óleo Coloco o óleo Chocolatinho mesmo Chocolatinho de pertinho Pra vocês verem Aí eu vou deixar o filézinho de frango aqui grelhar Eu já tinha temperado ele ontem Ó, gente Coloquei aqui a saladinha, ó Alface, tomate, pepino Aí aqui a vagem Eu só tirei da... Da cuscuzeira e coloquei aqui Aí o que eu faço, gente? Tempero igual salada, ó Limão Vou pôr limão na minha salada também Limão Aí eu vou colocar Um fiozinho de azeite Azeite na saladinha também E nosso querido sal Aí aqui eu vou pôr um pouquinho mais Porque eu não... Coisei com sal Sal na salada Sal aqui E agora eu vou mexer Essas saladinhas tudo Aqui eu mexo com o garfinho Daqui a pouco que eu vou comer Aqui, gente Eu só tampo aqui E balanço pra temperar Já era prontinho Bom, já coloquei aqui arroz e feijão Assim, gente, eu peso a minha comida Logicamente em casa, né, gente? Caso as outras não dá Aí eu vou pegar aqui O meu fiozinho de frango Tem que sumir aqui Vou colocar a vagem Deixa eu começar pra cá Pra vocês verem melhor Vou colocar a vagem Colocar milho e ervilha Em consorra E agora eu vou tirar a balança Colocar a minha saladinha E assim ficou meu prato, gente Olha que prato lindão E esse vai ser meu almoçinho, gente Se você gostou, não esquece do meu gostei, tá bom? Coloca o prato lindo Não esquece do meu gostei Se inscrever, gente Louvado seja Deus por isso aqui Porque só Deus pode proporcionar o alimento Pra nossa mesa todos os dias, né? Então é isso, gente Bora comer Comer saudável, né? Não só porque eu estou amamentando E eu preciso Olha o WhatsApp já chorando Mas que adivinha, né, gente? A hora que a mãe vai comer A criança acorda Porque ela tá já dormindo Mas também porque, gente Eu tô querendo aí Voltar o meu peso Então tem que manerar aí na boca, né? Então realmente eu uso A balancinha Pra tá pesando as gramas E é isso, gente Se gostou, não esquece do meu gostei, tá bom? Deixar esse comentário aqui Comeria esse prato de comida? Deixa aqui Tchau Tchau Tchau